Caras e caros camaradas, em palavras muito breves, é com muito gosto que me dirijo para saudar o Congresso. E saudando o Congresso, saudar a Maria de Belay. E congratular-me eu, como tantos de vós já aqui se congratularam, pela eleição para Presidente do Partido de uma mulher. Não é uma mulher qualquer, se me permitem dizer assim. É uma mulher com uma extraordinária trajetória na vida do nosso partido e na vida do nosso país. E ter a Maria de Belay como Presidente do Partido é, além de mais, um testemunho de modernidade. A modernidade de poder assumir, não por palavras, mas por atos, que este é o partido da igualdade plena entre os homens e as mulheres na participação democrática, no compromisso cívico e nas batalhas políticas no nosso país. Mas gostaria também de me congratular por outra razão. Ouviu-se ontem o discurso do Secretário-Geral António José Seguro. Ouviu-se hoje a intervenção do Francisco Assis. E há uma coisa que ficámos a saber depois de ter ouvido um e outro. Quando daqui a pouco se votarem as moções e uma ganhar e a outra tiver menos votos, há alguma coisa que nós saberemos. Do conjunto desta convergência real, há uma grande vitória de coesão e de unidade, aqui testemunhada hoje pelo Partido Socialista. E é essa coesão e essa unidade que seguramente vão continuar a dar a força que precisamos de ter para as batalhas do presente e do futuro. E nessas batalhas, meus camaradas, temos seguramente muita reflexão para fazer, muito rigor para exigir a nós próprios, muita coragem, muita determinação. Mas a propósito de coragem e determinação, ocorre-me dizer convosco que se em matéria, por exemplo, de cumprimento do Memorando da Troika, nós assumimos e assumiremos até ao fim plenamente as responsabilidades na execução desse Memorando, há uma coisa que nós sabemos. Nós, no Partido Socialista, ontem como hoje e seguramente como amanhã, estaremos perante a Troika para defender os interesses dos portugueses. Mas aquilo que nós temos visto, em particular dos membros deste governo, é que eles parecem estar perante os portugueses para defender os interesses da Troika. E nisto vai toda a diferença. A diferença de quem tem uma perspectiva nacional e patriótica. E sabe que não poderemos desmantelar o Estado, porque desmantelar o Estado, num país como o nosso, um país de história grande, mas pequeno na sua dimensão, um país periférico na geografia europeia, precisa de um objetivo estratégico essencial. Precisa que o Estado e a iniciativa dos particulares se consertem entre si, para, concertadas ambas, alcançarem o interesse geral e a concretização dos objetivos nacionais. E o que este governo nos está a fazer, é fazer virar o Estado contra o próprio país, começando por desmantelar o Estado, e a seguir, inevitavelmente, desmantelando os interesses nacionais e colocando em crise profunda, não uma, mas todas as categorias sociais que no país precisam de ter um rumo, um objetivo e um progresso. E esse sentido de rumo, de objetivo e de progresso, tem que continuar a ser dado com o Partido Socialista. Nós somos o Partido da Liberdade, o Partido da Justiça e o Partido da Modernidade. E há de ser em nome da liberdade, da justiça e da modernidade, que continuaremos a fazer a nossa coesão, a nossa unidade e a dar as batalhas que o futuro, todo o futuro, espera de nós.